Meus cuidados diários com a pele, com o cabelo, com o corpo e até mesmo com a minha saúde e meu bem-estar incluem vários produtos. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para poder mostrar para vocês quais são os produtos de beleza e bem-estar que eu uso no meu dia a dia. Bom, eu sempre amei me cuidar, mas eu confesso que às vezes eu esquecia de vários produtos. De uns tempos para cá eu venho adquirindo hábitos para cuidar cada vez mais de mim, nem que seja um pouquinho. E eu valorizo tanto esses momentos, sabe, que seja um minuto ao acordar, um minuto antes de dormir. Mas quando a gente passa um creme, quando a gente faz alguma coisa que faz bem para a gente, isso se torna um carinho, né? É uma forma de amor próprio, de cuidado. E aí eu fui implementando vários hábitos no meu dia a dia que começaram a fazer parte da minha rotina. E hoje eu uso alguns produtos que eu simplesmente não vivo sem. Todos os produtos são da Renaudet, a minha marca do coração, a marca que eu trabalho e que também eu sou consumidora fiel. Então eu falo que eu nunca poderia sair da Renaudet porque simplesmente a Renaudet não sai de mim. São uma infinidade de produtos que eu uso no meu dia a dia e eu não me vejo usando de nenhuma outra marca. Porque eu simplesmente amo a qualidade e o custo-benefício deles. E pra mim, eles são os melhores produtos do mercado real oficial. Então vamos lá. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa, obviamente, é escovar os dentes, lavar o rosto com gel de limpeza. E aí eu já começo a minha rotina de cuidados diários com o rosto. Eu passo gel de limpeza, depois eu torifico, hidrato a minha pele e protejo ela com um protetor solar. Esse protetor é super sequinho, é uma delícia. Também passo um creme específico pra área dos olhos. Já gravei um vídeo sobre ele que eu sou apaixonada pelo resultado dele na diminuição de olheiras e bolsas debaixo do olho. E aí eu vou tomar a primeira coisa que eu tomo no meu dia, que é uma água com limão, flutamina. E aí eu coloco um pouquinho de mel também. E essa receita é ótima pra dar mais energia e melhorar a minha imunidade. Que inclusive tá abaixo, vocês podem perceber porque eu tô gripada. Depois eu faço o meu cafezinho. Gente, essa é a hora mais sagrada do meu dia. Eu me alimentar bem logo quando eu acordo. E aí, gente, eu tomo o café gourmet da Rydoudé, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Depois que eu experimentei esse café, eu não consigo tomar nenhum outro. Ele é com grãos selecionados, então ele não amarga na boca, ele não dá azia e nem precisa colocar açúcar. E aí eu como também, geralmente, no meu café da manhã uma banana com pasta de amendoim, granola. Uma coisa também que eu incluí na minha rotina foi tomar alguns nutracêuticos. Por exemplo, o ômega 3, 6 e 9, que ajuda o cérebro a melhorar a memória, melhorar raciocínio. Então é algo que eu comecei a tomar todos os dias. E assim como colágeno, que ajuda na firmeza da pele. E aí eu vou trocar de roupa pra poder fazer minha atividade física. Antes de treinar, eu gosto de tomar um chazinho de limão, que ele dá muita energia. É um ótimo pré-treino. Então eu tomo porque ele é super natural e ele faz com que a gente tenha mais gás. Quem sabe, principalmente naquelas atividades mais aeróbicas, mais intensas. Depois que eu volto na minha atividade física, geralmente eu tomo um e-protein, pra complementar a quantidade de proteína que eu preciso no meu dia. Ou como uma barra de proteína, enfim. Ou faço um shake se eu tiver com pressa e não puder comer mais alguma coisa. E aí eu vou tomar meu banho. No banho, gente, é uma infinidade de produtos, né? Que toda mulher usa. Shampoo, condicionador. Às vezes eu uso uma máscara pra hidratar mais o cabelo. Depois do banho eu passo o levinho. Durante o banho eu passo sabonete, obviamente. Sabonete íntimo. Lavo o rosto novamente com gel de limpeza e faço todo o procedimento facial de novo. Às vezes também eu esfolio o corpo ou o rosto, dependendo da minha necessidade. E aí eu vou me arrumar. Nisso eu passo hidratante, passo, obviamente, desodorante. E passo creme nos pés, na mão. A maquiagem, né? Eu já mostrei várias vezes pra vocês. Eu uso vários produtos, dependendo da minha necessidade, dependendo do tipo de maquiagem que eu quero fazer. Mas algumas coisas eu não fico sem. Por exemplo, uma base, que seja a light skin, que é mais levinha. Ou a cover, quando eu quero uma maquiagem mais pesada. Pó. Depois eu passo um blushzinho. Quando a maquiagem é mais básica, eu vou com uma máscara de cílios e um batom e pronto. Quando a maquiagem é mais elaborada, eu passo alguns outros produtos. E, obviamente, não pode faltar um perfume pra eu passar antes de sair. Durante a tarde, às vezes eu tomo um chazinho de frutas vermelhas, que é antioxidante. Ajuda a eliminar radicais livres. Bom, e aí quando eu chego já no entardecer, eu tiro minha maquiagem. Ou com um lencinho demaquilante, ou com um demaquilante bifásico, ou com a água micelar. Dependendo da quantidade de maquiagem que eu passei, ou da minha preguiça, ou do meu tempo pra poder fazer isso. Geralmente eu tomo um banho, aí eu uso também os produtos pra clarinha. O sabonete dela, mania de alegria, shampoo. Depois ela sempre passa o perfuminho dela, que é uma delícia. E aí eu vou dormir com a pele bem hidratada, com as mãos e os pés também hidratados. E vou ter uma ótima noite de sono, sabendo que eu cuidei um pouquinho de mim. E que esse cuidado de todos os dias faz com que eu viva melhor uma vida inteira. Bom, então essa é a minha rotina de cuidados e os produtos que eu uso é uma quantidade grande de produto. Fora os produtos que eu uso esporadicamente, tipo shampoo a seca, quando eu tô com pressa. Ou alguma máscara que eu passo facial. Enfim, alguns outros cuidados que eu tento também implementar no meu dia a dia. Me conta aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Quantos produtos vocês usam no seu dia a dia? Vocês conseguem contar? Sabem me falar quantos são? E me conta se tem algum produto que eu não falei que pra vocês é fundamental que vocês fazem ou usam todos os dias. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Dá um like e se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando tudo que acontece. E se você tiver sugestão de vídeos também, deixa aqui que eu vou adorar fazer e gravar pra vocês. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!